Uma ocorrência que eu vou te falar, chama atenção, sabe por quê? Porque os autores, um dos autores mora num condomínio chique da cidade de Uberlândia. O que que é isso, gente? Onde é que nós vamos parar? Mora num condomínio desses de granfiano. Eu e você, telespectador, vamos ter que trabalhar demais pra morar num local desse. A gente viu a mulher, ela demonstrou bastante nervosismo quando percebeu a presença da viatura policial. A gente foi verificar na garagem o carro que estava lá e o carro constou como produto de roubo, né? Aí desencadeou toda a ocorrência. Agora, o que chama a atenção, o tamanho da criança que vocês encontraram no carro do Samuel, que é um gol que já foi apreendido, encaminhado ao pátio. É, a gente foi fazendo verificações, perguntamos quem estaria envolvido com o carro roubado e chegamos até o Samuel. Quando verificamos dentro do carro, ele estava com uma arma de fogo escondida dentro do veículo. Samuel, onde você arrumou essa arma? O senhor teve medo de falar, eu não volto pra casa. É, a primeira impressão é essa, né? Que a gente entrega tudo e... E mesmo entregando tudo, parece que eles não estão satisfeitos. Então, eu o tempo todo pressionando, queria mais. O senhor estava nessa posição aqui, o senhor tinha acabado de abrir o carro... Eu tinha acabado de entrar, sentei, nem estava devidamente sentado, quando fui fechar a porta que eles chegaram. Eles estavam em quantos? É, deu pra visualizar três, né? Mas, na realidade, tinha um outro no carro que eu não cheguei a ver. O senhor não lembra que marca que é o carro? Sabe que é escuro. É, eu sei que era um carro escuro. Estava na cara limpa, assim? Como é que foi? Na cara limpa. Pelo menos à primeira vista, estava. Tchau, tchau. Tchau, tchau.